Qual a diferença entre 4 e 6 GB de RAM? Quando a gente fala de GB, quem assistiu a última aula, no final da última aula eu expliquei sobre essa questão de GB, que é uma unidade de armazenamento. Quando a gente vai falar de peso, a gente usa quilo, grama e por aí vai, tonelada. Agora, quando a gente vai falar de distância, a gente usa metro, quilômetro e por aí vai. A unidade de medida, quando a gente fala de tamanhos de arquivos, no tablet, no celular, no computador, em qualquer dispositivo eletrônico, a gente vai usar essas unidades de medida aqui. Então a gente vai usar Kbytes, vai usar Megabytes, vai usar Gigabytes e vai usar Terabytes e por aí vai. Então tem para frente e tem para trás aqui também. Então aqui, tem para cá, tem para trás e tem para frente. Esses tamanhos aqui são os mais comuns. Então Kbytes, Megabytes, Gigabytes e Terabytes. Então quando a gente está falando de Gigabyte, é uma unidade de armazenamento de tamanho grande. Quando a gente fala de Gigabyte, a gente está falando de coisas grandes. Por exemplo, esse celular aqui, eu comprei um novo celular para eu fazer uns testes. Então esse aqui é o novo celular da comunidade. Então esse aqui é um Samsung Galaxy A21s. Esse aqui, ele é inferior ao que eu dou aula aqui para vocês. Então esse aqui, ele tem 64 GB de armazenamento. O meu que eu uso nas aulas, que é esse aqui, que é o A71, ele tem 128. Ah Bruno, mas o que muda então? Muda na quantidade de armazenamento que vai aguentar. Agora, olha só que interessante. Você me fez uma pergunta que leva a uma outra questão. Você me perguntou o seguinte, qual a diferença entre 4 e 6 GB de RAM? Então aqui você usou a palavrinha RAM. Isso muda totalmente o contexto. Quando a gente está falando de armazenamento do celular, ou seja, quantas fotos vão caber, quantos aplicativos vai dar para instalar, quantas fotos você consegue colocar dentro do celular. Quando você está falando de armazenamento, você fala de grandes quantidades. Você fala de 60, 30, 128 GB. Agora, quando você está falando de RAM, a unidade de armazenamento ainda continua sendo o GB, o GB. Só que ela é utilizada, essa unidade de armazenamento de RAM, ela é utilizada para uma outra coisa, que eu vou explicar o que é. Mas, por exemplo, esse celular meu, que eu uso nas aulas, esse aqui, ele tem 6 GB de RAM e tem 128 GB de armazenamento. Então são duas unidades. Quando você vai comprar um celular, eles vão te falar duas unidades, que utilizam o mesmo parâmetro. Então, o celular Galaxy A71, que é da Samsung, ele tem o que? Ele tem 6 GB de RAM e tem 128 GB de armazenamento. Armazenamento. Mas, Bruno, então, esse GB, ele está indicando a mesma coisa? Essas duas palavrinhas aqui no final mudam o contexto, igual eu estava falando. Quando você fala de RAM, memória RAM, você está falando de uma coisa que é vital para o funcionamento do celular, mas ela não é utilizada. Esse 6 GB aqui, do meu celular, ele não é utilizado para guardar foto, para guardar aplicativo, para nada disso. Quando você fala de memória RAM, você está falando de uma outra coisa. E qual é essa coisa, então? Já que não é o armazenamento tradicional. A memória RAM, ela é utilizada para carregar os aplicativos enquanto ele está sendo utilizado. É uma memória... A memória RAM, ela tem a característica de ser volátil. Quando você desliga o celular, ela é zerada, ela é limpa. Tudo que estiver dentro dela é apagado. Quando você liga o celular, ela carrega algumas coisas. Então, um exemplo prático. Coisa muito prática aqui. Olha só que interessante. Eu hoje, eu ainda não abri o aplicativo da câmera no meu celular. Então, a minha memória RAM, ela está aberta o quê nela? Está aberto o sistema, o Android. Enquanto o celular está ligado, o sistema Android está carregado dentro da memória RAM. Agora, quando eu aperto aqui, para abrir a câmera, o que acontece nesse instante? O processador do celular pega os arquivos do aplicativo da câmera, joga, como se fosse assim. Ele carrega a câmera na memória RAM e você consegue interagir com a câmera, tirar foto e tudo mais, porque o aplicativo da câmera, nesse instante, está aberto na memória RAM. Então, por isso que você não precisa de uma memória RAM muito grande, de 100 GB, por exemplo. Ela pode ser pequena. Como eu mostrei aqui no celular, no meu celular, no Galaxy A71, eu tenho 6 GB de RAM, enquanto eu tenho 128 GB de armazenamento. Então, a memória RAM, ela é utilizada quando você vai carregar alguma coisa para mexer. Então, aqui no meu celular, se eu venho aqui e fecho, aperto aqui no botãozinho de aplicativos recentes, e fecho o aplicativo de câmera, o aplicativo de câmera acabou de ser apagado da minha memória RAM. Ah, Bruno, então eu vou perder o aplicativo de câmera? Não, porque quando a gente fala de armazenar coisas, você usa o armazenamento interno do celular. Agora, quando você está manipulando algum aplicativo, alguma função no celular, aí essa função é carregada na memória RAM. Então, Bruno, o que você me indica? Entre 4 e 6 GB de memória RAM, o que você diria? Qual é a sua palavra final? Eu digo que quanto mais memória RAM, menos o celular vai travar. E por quê? É uma conta simples, né? Se quando eu ligo o celular, o sistema Android, o que deixa o celular ligado, é carregado na memória RAM, então um pedaço dela já vai ser usado independente. Só de você ligar o celular, um pedaço da memória RAM já vai ser utilizado. Lembrando que quando eu desligo o celular, ela é limpa, ela é zerada. Então, se eu ligo o celular, já está usando um pedacinho da memória RAM. Aí eu abro um aplicativo, usa mais um pouquinho. Aí eu abro outro aplicativo, usa mais um pouquinho. O que acontece quando todo o armazenamento da memória RAM, o que acontece quando a memória RAM, ela fica cheia? Quando eu encho toda a memória RAM, o celular, ele trava. Por quê? Para ele executar uma função, ele executa na memória RAM. Então, sempre quando você está interagindo com o celular, tirando uma foto, fazendo alguma coisa, você está usando principalmente a memória RAM. Ela que você manipula os aplicativos, igual eu comentei. Então, quanto mais, melhor. Então, quanto mais memória RAM você tiver, menos o seu celular vai travar por causa desse motivo de memória RAM cheia. Agora, o celular pode ser lento porque o processador do celular é mais lento.